O Conselho de República está reunido na praia. De acordo com nota de presidência da República, se derriba a mesa temas relacionados com guerras estratégicas e conflitos armados na África e no mundo e se se reflexo na Cabo Verde e comemoração de datas nacional e de eventos marcantes de República. A MPD expressa-se para amanhã para o Governo de América e para o Millennium Challenge Corporation sem gratidão e reconhecimento para a seleção de Cabo Verde para o terceiro compacto da MCA. Secretária-Geral de Junta da MPD, Vanusa Barbosa, sublinha que esse terceiro compacto também refletiu confiança e revisão de Cabo Verde e ele também acelera o desenvolvimento do país. Sinto a acontecer durante uma semana na Universidade de Cabo Verde, sétima edição de semana de tecnologia, informática e multimédia. Esse evento tem como tema transformação digital como um fator de desenvolvimento. Migrantes de nacionalidade guinense continua na lista de imigrantes que estão morando a Cabo Verde, que está a ponto de ter primeiro relatório sobre população estrangeira e imigrante apresentado esta segunda-feira na praia. Relatório de resultado de primeiro inquérito de população estrangeira e imigrante realizado em 2021 para a Alta Autoridade de Imigração e para o Instituto Nacional de Estatística para concher a situação de imigração e imigrantes no arquipélago. Membros de Comissão Instaladora da Ordem de Psicólogo de Cabo Verde critica a postura de ministra de Saúde na sessão ordinária de mês de dezembro. Na ponte, ele afirma que responsabilidade de não realização de eleição de órgãos estatutários de ordem era de Comissão Instaladora. Denise Sentei Freck, na decorrência de 12 anos, Comissão funciona sem qualquer apoio do Ministério de Saúde e em mau condição de trabalho. Na Ilha de Sal, trabalhadores de empresa Freitas Catering começam a segunda-feira com um greve de sete dias. Dentre que essa reclamação de funcionários está a quatro meses de salário em atraso. Saquero frente à empresa Freitas Catering, trabalhadores mostram cartazes que seja exigência e manifestação, seja desagrado e desgaste com essa situação. A decisão de uma pa greve de sete dias foi tomada, de acordo com o presidente de SICOTUR, sindicato que te representasse, para a morte responsável de empresa que apareceu na reunião de mediação, uma coisa que te mostrou um total de respeito para os trabalhadores. Desgaste total perante os trabalhadores e desde o dia 15 que tinha sido feito a reunião de mediação, que para nós foi um fato de respeito com a empresa que apareceu novamente na reunião de mediação e hoje os trabalhadores estão partindo para a greve de sete dias, se no caso a empresa que dá caro no sentido de negociar e não conseguir pelo menos o que o trabalhador queria, pelo menos esse salário entrar na conta antes de notar. A fábrica está completamente parada. Para a morte de adesão à greve é total, realça e sindicalista. Hoje, vou dizer que a fábrica está parada e até quando, até durante esses sete dias, não tem que continuar na greve, temos disposto a diálogo, vamos continuar a abertura do diálogo em si no sentido de que seja criado condições que o salário possa entrar na conta dos trabalhadores. Em representação de seus colegas, José da Luz sublinha que é a própria greve para a morte responsável que dá as outras alternativas. Não estou a sentir triste para levar a empresa para esse greve, mas nunca tinha outra solução, porque não estava há quatro meses sem receber salário, nenhum trabalhador pode suportar quatro meses sem receber salário, porque não tem renda de casa para pagar, não tem colegas que estão descados todo dia, eles que têm condições, portanto, a motivação desse greve é quatro meses de salário, ou seja, três meses, mas já hoje, dia 18, não estou a contar de quatro meses de salário sem receber. Trabalhadores fremem esta firme na greve, mas sempre aberto a diálogo, e a partir do momento que o responsável decidir negociar, greve de ser levantado. Cabo Verde é um país que está poluindo pouco, portanto, com essa prática, que está considerando também um pouco prejudicial para o meio ambiente. Lenha é um recurso natural, que está trário de ecossistema, e de acordo com o dado científico, e está requer um processo de combustão para fornecer aquele tão necessário calor, para meio de um processo que está emite séries de gases de efeito de estufa, que está contribui para o aquecimento global. No interior de Santiago ainda não tem tia ou família que está utilizando lenha nessas cozinhas. É uma prática de já há muito tempo, que gosta ali, está naquela fase de transição, mas mesmo assim, pessoas estão a utilizá-la. E não também fazem uma ronda ali para algumas localidades, no município de Santa Catarina e São Lourenço dos Orgãos, para onde a maior que está essa prática ali. No início, nós ronda para o município de São Lourenço dos Orgãos, onde que é comum boate a famílias que estão morando nas zonas rurais, de fazer o uso de lenha e de carvão. Dona Fátima Moreira, a minha, a minha dura, a minha está cozinhando a lenha? Sim. A minha já não está cozinhando a lenha todo dia. Para nós ali, embora não tenha gás, mas... Com a lenha, a minha não está aproveitando a cozinhando a lenha para comer lenha para a massagem. E depois está poupa também, assim? Sim, não está poupa, poupa, mas eu gosto de ele sacar. E aí, porque ela é para cozinhar só na gás. Mas, às vezes, a minha, a gente está satiando a cozinhando a lenha, aquele fumo que ela está fazendo, mas... Não, eu estou muito exagerando, assim. Sempre que ela tem uma panela, ela fica assim, tipo assim, todo dia. Todo dia, pô, mas... Às vezes, eu estou só para cozinhar só na gás. Gás, mas eu estou com a café, assim, com o almoço, janta e só na lenha. E você viu que aquele fumo, ele vai só prejudicar a saúde? Não sabe, sim. Não sabe mais fazer o quê? Trabalho com muito tempo, já é para não ir de jeito que dá. Mesmo cenário, não encontra no município de Santa Catarina, mas, concretamente, na zona de Xanditanki, onde que mulheres, chefes de família, da Flamestão usa lenha no fogão caseiro, para morrer, é que tem outra alternativa. Não sabe mais, desde que tem a minha cozinha na lenha. Desde que... Desde que eu cresci, desde que eu era pequeno, eu tenho cozinha na lenha. Para morrer, o que tem a cozinha na lenha? Para morrer, não tem a cozinha na lenha. Cachup, fichão, com, da bonha. Para morrer, não tem a cozinha na lenha. Não tem a cozinha, sim. Para morrer. Para morrer, uma cozinha na lenha, não tem a cozinha na lenha. E, mãe, sabe mais vezes que eles fumam para o julho de cair? Não tem o julho de cair, porque não tem nada fácil. Na Cabo Verde, Daros aponta, mas onde que os principais focos de poluição atmosférica estão acontecendo nas zonas rurales, com o uso de lenha. E, sobre esse assunto, não fala com o Ministro de Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, que aflama a prática de uso de lenha ainda para algumas famílias no país é uma realidade. Mas, e te acredita, mas estaram num processo de transição. Bem, é assim, não tem que ter, também, uma ideia, mas tem que ter transição. Ninguém que te sei de situação A para situação B, às vezes direto. Lenha que te deixa de ser um recurso. É evidente que tem fogareiros que, onde que é possível, não utilizam lenha sem fazer mal para a saúde. É claro que é a emissão de CO2 e outros gases, mas lá está. É que até deixa de ser uma energia e não se diz é que não crê que pessoas também terão melhor proveito de natureza e, olha lá, lenha é uma energia renovável. Significa, mas se não usa ela com cautela, se uma nota usa carvão com cautela, não se até emite, mas ainda em níveis de emissões, que é aquela que é preocupante, se não vem de ouvir a massa das emissões. Agora, não deve fazê-la, acima de tudo, salvaguardar a nossa saúde e, por isso, tem fogões melhorados que te permitem que não utilizem lenha ou carvão sem nos atar de cabo de nossa saúde e, inclusive, te permitem não utilizar aquela energia de lenha com maior eficiência. Diria-lça ainda que alguns estudos apontam que o uso de lenha para populações rurales está associado a três principais aspectos econômico, social e ambiental. E, na somada, a Escola Técnica Grande Duque Henri está celebra 20 anos. O diretor daquele estabelecimento de ensino flama aquela escola e tem criado oportunidade de formação e capacitação técnica para jovens e, uma grande desafia torna aquele estabelecimento uma estrutura que também abrange toda a região norte de Ilha de Santiago. Construído com o financiamento da Cooperação Luxemburguesa, a Escola Técnica Grande Duque Henri é um complexo educativo direcionado ao ensino da área técnica e cursos profissionalizantes. Localizado no Conselho de Santa Catarina, a estrutura foi idealizada para servir toda a região de Santiago Norte e, neste momento, acolhe cerca de 1.200 alunos, 124 professores, distribuídos por seis cursos. de acordo com o diretor Arlindo Mendes, a escola responde bem à demanda existente e o desafio maior tem que ver com o reajuste dos cursos de acordo com a dinâmica do mercado de trabalho. A Norte considera uma noção de um nível bastante aceitável, considerando até para muitos a unidade de melhores escolas no nível regional, mas o desafio é que continua a trabalhar para que não incrementem mais as imagens institucionais e formem cada vez mais jovens e com muito mais qualidade para dar respostas ao mercado de trabalho. A unidade dos objetivos principais tem a ver com melhorias de condições oficinais e laboratoria. É sempre um desafio porque áreas técnicas e tecnológicas têm de ter um avanço muito acelerado ao nível internacional e nós, enquanto escola, sempre desafiados a reajustar o nosso espaço interno para que não pôr em forma jovem a exigência de megar a trabalho. A escola conta ainda com uma residência estudantil que tem sido muito importante na questão da igualdade de oportunidades para os alunos das localidades mais dispersas, sublinhou o diretor. A residência estudantil é um complemento da própria escola, é um espaço escolar e tem certa colégio jovens oriundos de outros conselhos que ficam longe de escola, sabendo que aulas na via técnica de manhã e à tarde, então tem que a necessidade de alunos permanecer ali e tem que dar um suporte enorme para o aumento do número de alunos e também criar condições favoráveis para que alunos permaneçam durante o dia ali. Os alunos, futuros arquitetos, engenheiros e informáticos, por exemplo, consideram que a escola técnica tem boas condições para o ensino das disciplinas ligadas às áreas técnicas e que a componente prática dá mais bagagem para a formação superior. A escola de via técnica para morrer está a fornecer uma melhor qualidade de estudo, única que está preparando para o nosso futuro, única que a escola tem condições, sobretudo na área que no centro começa a desligar com a construção de parredes para o futuro e manda a primitiva com a escola técnica e então convida mais alunos para ver a escola técnica. O ato central das comemorações do 23º aniversário da Escola Técnica Grande do Quenri decorreu no recinto do anfiteatro e contou com a presença de alunos, professores, antigos diretores e representantes dos parceiros institucionais que foram distinguidos durante a cerimónia. Com essa celebração de 23 anos de escola técnica de Somada, então não está para o intervalo para uma volta de seguida com mais informação que não tem no alinhamento desse jornal. Cabo Verde Magazine na segunda parte, mais de 300 idosos do município de Santa Catarina de Santiago reúne esse fim de semana na Praça Central de Somada para festejar de Natal antecipado. Ainda no município de Santa Catarina de Santiago, a Fundação Doutor de Neroquesa entrega cabazes de Natal a idosos de localidade de Tchendetang. Um momento de descontração e de união entre idosos de diferentes pontos do município de Santa Catarina. Uma ocasião que serve para mata saudade, para conversa e também para divertir. O que é o nome? Armando. O nome é de que zona? Rincão. Você está contente com as atividades? Sárebro. Estão muito contentes. Você está contente com as suas atividades? Quero o unitúr e o roso. Quero o unitúr e o roso estão contentes. Para manter o maior roso, gastar para abandonar. Você já banheu de que zona? Só no lago. É bom fazer um momento para os idosos. primeiro ano que participam hoje. não está contente. Não está contente. Está bonito. e para eles darmos paz, que não tenha um Natal cheio de paz, de saúde para todos nós e que não tenha mais união com o companheiro. E a autarca Jacira Monteiro afirma-me que ali já é um prática de Câmara Municipal que está realiza todo ano convívio para idosos de conselho. Nós hoje nos celebra Natal com idosos de todas as localidades de Santa Catarina. É um hábito que não tem. Não está fazendo um Natal descentralizado. Não está hoje sempre em comunidade. No domingo passado não festa na Serra com idosos de lá mas também de localidades próximas. Hoje não tem ali quase cerca de 300 idosos que vêm de várias localidades. Não queria ter mais. Alguns camados que estão conseguindo. mas nós não aproveitamos ali para nos desejarmos também Feliz Natal. É uma prática que se mantém no tempo e que tem funcionado porque esta saída de casa esta hoje amigos que já tem tempos e tempos esta hoje esta tem se prende ali também que a Câmara está dando e hoje no começo é dia com celebração de missa que para isso também é algo muito sagrado que se leva a sério com feira de saúde também porque é necessário no cuida de saúde. também tem parte cultural e licenciou hoje também ser um palco de muita diversão na terceira idade. Ainda na município de Santa Catarina mas concretamente na zona de Xanditanque Fundação Doutor de Inharuquesa faz a entrega de cabazes de Natal a tudo idosos daquela comunidade periférica de Cidari de Somara. Em 2023 estamos fazendo 23 festas de aniversário de idosos de comunidades de Xanditanque onde estão pessoas também de Mato Sancho Gamboa Boa Vista Achada Grande e Ribeira Grazi portanto é uma comunidade que está na volta de uns 300 famílias. Fundamental é o convívio o convívio não tem um almoço ali extensivo a tudo que as famílias sabem ali e na fim não tem um prende de Natal para tudo que as famílias é forma de integração de que as gentes de seriedade às vezes tem pessoas que tem ali 5 ou 6 anos com o companheiro é forma de não trazer ali num caso que está chintil de sessos como a Fundação Doutor de Inharuquesa é casa de tudo comunidade e chintil de tanque Idosos do município de Santa Catarina te festeja-se de Natal com o convívio e também com a chourança E o Amfiteatro José Cabral na Ilha de Sal foi também palco de celebrações de Natal solidário com o tradicional cantante de Natal Noite foi reservado para a atuação de grupos corais de igrejas cristãs evangélicas e protestantes que te celebrará Natal De acordo que tradição abertura foi feita para a banda municipal que foi dirigido para o maestro italiano residente na Cabo Verde Marco Cavattorti Banda Municipal dá boas-vindas para o público no Noite de Cânticos de Louvor para o Menino Jesus na Escena Mangedor Logo a seguir Subi na palco elementos de grupo coral de Igreja Adventista de Sétimo Dia Ex-Maceis Banda Suporte que interpretá temas na Estilo Gospel Igreja de Nazaré marca a presença que dois grupos corais um de Igreja de Espargo e outro de Santa Maria e logo a seguir da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias Noite termina em Grande catuação de grupo coral da Igreja Católica de Ilha de Sala No final de espetáculo vereadora para a área de Cultura Maria João Brito mostrará a história de entusiasmose e satisfeita que o evento de Natal de Són ia reconhecer que tive ganhos de qualidade em relação ao ano passado Sinto-me feliz por ver a participação de todas as igrejas da Igreja Adventista da Igreja do Nazareno da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias da Igreja Católica então todos juntos aderiram ao convite e nós tivemos aqui a oportunidade de ver que do ano passado para cá nós tivemos excelentes participações muito mais preparados e isso alegra-me bastante de ver que engajaram para que juntos estivéssemos aqui também fazendo doações que depois serão feitas cestas básicas para as famílias menos favorecidas então uma obrigada a todos que vieram aqui juntamente connosco para que nós podermos depois também mostrar o nosso amor ao próximo Música 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 No segundo dia de Noite Branca Praça Alexandre de 600 artistas que é o satisfeito com a recepção calorosa de público. Amor, calorente como sempre. O povo de praia, principalmente na noite branca, recebe esses artistas de casa. E não só, é que a leite dá-nos mais apoio, mais moral, para nos tornar bem e não fazer-nos festa. Acho que esses anos são melhores que o ano passado, a organização também se atorve. Música tradicional de Cabo Verde ecoa na palco Música de Cabo Verde, enquanto o palco jovem aquece noite com energia juvenil que estende Tebá Madrugada. Uma doura recepção, resgatou comigo, inclusive preta, e também um cheirinho daquela música que está passando também. Já não conto com aquele calor de praia, nova geração, já não se está vendo com aquele estilo também hipótese. Foi uma noite top de nós. Palco Batuco, que traz não só vibração de batucadeira, mas também enraiza a tradição na rua de mercado. Além disso, Noite Branca reserva espaço para dança, funaná, cochipó e tem mesmo momentos de cheio-rezada na sessão de stand-up comedy. Toda a atividade de último dia de evento foi cheio-apreciado para o público que esteve presente. Então, eu gosto muito da batucada, das batucadeiras. É uma coisa que nunca continuou. Cada ano que está passando, bem-vindo a ponto de vista, não está, mas até melhor a qualidade de artistas. Bem-vindo a ponto de vista, mas no passado, sábado com mais ênfase do que exame. A 12ª edição de Noite Branca, organizada pela Câmara Municipal de Praia, sob o lema Haja Luz e Venha Paz, demonstra ser um sucesso absoluto, conforme o Flávio Vereador, que garante-me, no próximo ano, evento da Promete ser ainda mais grandioso. Para nós, o sentimento é claramente de missão cumprida. Nós esperamos que a 13ª edição ainda vai ser melhor que essa que está a decorrer. Esse evento, que decorre durante dois dias, celebra a diversidade cultural e promove união e paz para meio de arte e música.